Eu Caio de Bossa Você que ouve e não fala Você que ouve e não vê Eu vou lhe dar uma pala Você vai ter que aprender A tonga da mironga do cabulete 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 Eu Caio de Bossa Sou o que eu sou Saio da fossa Xingando e nagou Você que lê e não sabe Você que reza e não crê Você que entra e não cabe Você vai ter que viver Na tonga da mironga do cabulete A tonga da mironga do cabulete Na tonga da mironga do cabulete Você que fuma e não traga E que não paga pra ver Vou lhe rogar uma praga Eu vou lhe mandar você Pra tonga da mironga do cabulete 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 Legenda por Sônia Ruberti